Olá, investidores! Eu sou a Júlia Reis, especialista em investimentos da Levante, e no vídeo de hoje, como prometido, eu vou abrir uma conta numa corretora junto com você. Este vídeo faz parte da série Educa Levante, um projeto que tem como objetivo expandir a educação financeira no Brasil. Então, se você conhece alguém que também precisa desse tipo de orientação, compartilhe esse vídeo e contribua com a educação financeira dessa pessoa você também. No vídeo anterior, eu analisei os principais pontos para a escolha de uma corretora. Então, você pode assistir lá, eu vou deixar o card aqui na tela, para que você verifique qual corretora se adequa melhor ao seu perfil. Lembrando que isso não é uma recomendação. Esse vídeo tem uma finalidade apenas orientativa. Você vai escolher a corretora que você quiser. E um adendo, é necessário que você tenha conta em algum banco, pois as corretoras só aceitam transações de contas de CPF de mesma titularidade. Então, você não vai poder usar a conta do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. Precisa ser sua. E eu tenho uma sugestão que esse banco seja um banco digital, pois os bancos digitais não cobram taxa. Então, é melhor para o seu bolso. Vamos lá? Tenha em mãos o seu documento. E você vai conseguir fazer esse procedimento através do seu laptop ou do seu celular. Hoje eu vou mostrar para vocês o processo de como abrir a conta na Easy Invest. O site eu vou colocar aqui na tela. É easyinvest.com.br. Eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela, para que vocês vejam o passo a passo dessa abertura. É simples, rápido e prático. Assim que você entrar no site, do lado direito da tela, tem um botão, abra sua conta. Você vai clicar e aí vai digitar os dados. CPF, e-mail. E aí você escolhe uma senha. E agora nós vamos completar o cadastro. Nessa tela você vai colocar o seu nome ou algum apelido. Clicar em próximo. Data de nascimento e o seu sexo. Seu telefone com o DDD. Se você nasceu no Brasil, coloque o seu estado e a cidade. E agora o CEP do seu endereço. E os dados complementares do endereço. Estado civil. E o nome completo da sua mãe. Se você trabalha atualmente ou não. E aí você escolhe aqui a profissão. Pode olhar na lista ou pode digitar também. E vai preencher com os dados da empresa, caso você tenha colocado e trabalha. Essa tela é referente à sua renda. E aí você vai poder preencher a sua renda mensal. Se você já tem algum tipo de aplicação, tipo dinheiro na conta corrente, poupança, renda fixa, renda variável. Mas caso você não tenha nenhum tipo de aplicação, você pode preencher com o valor zero. Nessa tela você vai preencher com os dados do seu documento. Então você pode clicar em RG. E agora o número do RG, a data de emissão. O órgão emissor e o estado. Nessa tela você vai deixar esse quadradinho em branco, porque caso você não declare imposto nos Estados Unidos. E vai fazer a confirmação que aceita as regras do contrato. Clicar em finalizar. Você volta para o site. E pronto, sua conta já está aberta, mas porém está em análise. A corretora entrará em contato com você através de e-mail ou mensagem de celular para avisar que está tudo ok. E aí é só transferir o dinheiro para a conta da corretora e você já estará pronto para começar a investir. E esse foi o processo de abertura de conta na Easy Invest. O processo vai ser praticamente o mesmo para outras corretoras. Lembrando que algumas delas, às vezes vai pedir para que você tenha já o app instalado no seu celular e ela vai pedir para você ir para lá, colocar algum código, mas é só seguir os passos. Não tem erro. É super fácil. E no próximo vídeo, a gente vai fazer junto o passo a passo para o seu primeiro investimento na plataforma da corretora. Então se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligado para o próximo vídeo. Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada. Até a próxima.